Oi meninas, então vamos começar a primeira opção dessa maquiagem Bom, eu tenho 3 BB Creams e uma base que eu amo da Natura Eu vou usar hoje um primer antes, mas eu vou usar o BB Cream da Missha e da L'Oreal Mas a base da Natura é maravilhosa Eu sempre gosto em todas as minhas maquiagens de usar o primer Mas isso é super opcional, pra mim o primer faz muita diferença nas minhas maquiagens Bom, então agora eu vou usar o BB Cream da Missha e da L'Oreal Que eu estou amando a combinação dos dois Primeiro eu passo o da Missha Eu acho ele um pouco acinzentado, por isso que eu gosto de passar o da L'Oreal por cima Porque deixa uma pele assim, um tom de pele que eu gosto, que me agrada Bom, então você passa com as mãos pra ficar mais natural Mas eu sempre gosto de passar com a esponjinha, porque além de ficar mais natural Não suja as mãos e é bem mais rápido Bom, e agora eu uso da L'Oreal e como eu estava falando A base da Natura também é perfeita Ela deixa a pele bem natural, bem assim, perfeita pro dia Aquela base da Natura e eu recomendo muito Bom, eu sempre gosto de fazer minha sobrancelha Então eu fiz minha sobrancelha, mas eu não coloquei no vídeo Então agora vamos para os olhos Os olhos são bem simples, eu vou delinear sem segredo, é só passar Porque depois a gente vai esfumar, então não precisa ser certinho Eu escolhi um lápis marrom, porque eu acho que dá uma sombra nos meus olhos Não fica aquela coisa marcada E agora eu venho só com uma esponjinha que vem do outro lado do lápis Isso você acha muito fácil, é só passar por cima do lápis e esfumar Como eu disse, é só dar uma sombra, eu acho isso perfeito pro dia Então fica nada exagerado E dá um contraste pros olhos também Mas se você gosta, passe o lápis preto e esfume da mesma forma Que também vai ficar bem bonito Mesma coisa do outro lado, gente, não tem segredo É só ter essa esponjinha, essa esponjinha você acha em qualquer lugar Sempre vem o lápis do outro lado de lápis, então não é muito fácil de achar Agora eu sempre passo um lápis branco, porque abre o olhar, deixa o olhar lindo E pra finalizar, um rímel O rímel que eu vou usar é o The Colossal da Maybelline Que eu estou amando Tem que sempre caprichar em rímel Mesmo sendo dia ou pra escola, pra qualquer lugar Tem que sempre caprichar no rímel E nos cílios de baixo eu vou usar o The Falsies Que eu estou amando pros cílios de baixo Desses cílios de boneca Bom, como eu disse, essa maquiagem é mais natural A gente deu uma ênfase mais pra pele, assim, corrigiu mais a pele Mas os olhos ficaram bem simples Ficou bem natural, tipo Maquiada, mas não maquiada, sabe? Meio isso E o corretivo que eu estou usando é da Tracta Eu sempre gosto de usar corretivo Mesmo pro dia Eu acho esse corretivo bem natural, não fica exagerado Se você passa só uma camada, fica bem natural Bom, agora eu passo um pó Porque precisa de pó Esse pó é bem fininho, que eu estou usando da Maybelline Ele é muito bom E eu gosto dele porque ele é fino E não deixa aspectos de pó de pele pesada Então por isso que eu gosto bastante De blush eu escolhi esse Dream Touch Blush Da Maybelline também Que ele é um blush em mousse Que deixa bem suave a pele Deixa com um glow, assim Um brilho natural na pele E deixa coradinho, né? Então por isso que eu escolhi ele Algo bem mais natural Bom, e o batom Eu escolhi um batom mais alegre, um rosa Que também, assim, é opcional Você escolhe o batom que você gosta Eu prefiro um gloss pro dia a dia Mas pra não faltar o batom Eu escolhi esse rosinho Bom, então a maquiagem ficou essa E agora vamos para a segunda opção Que é uma maquiagem com sombra Mas uma pele mais simples Eu, como eu disse Eu sempre passo o primer antes Nas minhas maquiagens E eu só vou usar um corretivo Eu não vou usar base Nem BB Cream Corretivo que eu tô usando da Tracta E eu vou passar na minha área das olheiras E nas minhas imperfeições Como espinha, essas coisas, enfim Bom, e agora eu vou espalhar Pode espalhar com os dedos também Mas eu gosto de espalhar com a esponjinha E pra finalizar essa pele Eu vou usar um pó Esse pó vai cobrir o resto das imperfeições Vai assentar o corretivo E enfim Esse pó é bem natural Por isso que eu gosto dele Como eu já disse É o da Maybelline E isso é só pra pele A pele é bem simples mesmo E agora a gente vai pros olhos Os olhos eu usei um primer Esse primer é da Too Faced Não é necessário Dá pra você substituir o primer Por um corretivo também Que dá na mesma E agora eu vou usar uma sombra marrom A que eu tô usando da Naked 2 Mas pode ser qualquer sombra Uma sombra marrom E só vou usar um pincel Esse pincel é da Avon E ele serve tanto pra depositar a sombra Quanto pra esfumar Porque ele é fofinho Então eu vou esfumar ele No côncavo com uma sombra marrom E agora a mesma coisa Nos outros olhos No outro olho E fica algo bem sutil Fica marcado Mas é pra quem gosta de sombra E agora eu passo uma sombra nude Opaca Na pálpebra móvel E passo uma cintilante No cantinho interno Que eu sempre gosto De passar uma cintilante No cantinho interno Pra dar um Dá uma diferenciada Na maquiagem Que eu acho que Deixa diferente Passo uma sombrinha cintilante Que é pra abrir o olhar E passo uma sombra mais clara Abaixo da sobrancelha Pra levantar o olhar Agora eu vou vir com o lápis marrom Eu gosto de lápis marrom No dia a dia Porque eu acho que fica mais natural E eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz Na primeira opção Eu gosto de lápis marrom E eu gosto de bem esfumado Pra dar esse ar só de sombra Não deixar nada marcado Mas se você quiser Troca com um lápis preto Que vai ficar bem mais marcado Vai ficar ainda natural Mas é opcional isso gente Eu gosto de marrom Bom e agora eu pego uma sombra marrom A mesma que eu passei no côncavo E misturo com esse lápis Que é pra selar o lápis E deixar mais bonitinho também né E eu gosto de sempre Lápis branco Em todas as minhas maquiagens Pra deixar Porque o lápis branco Abre o olhar Deixa o olhar bem mais bonito Pra finalizar Decolossal de novo Um rímel Rímel Eu sempre capricho no rímel Mesmo sendo dia Noite Eu sempre capricho E o que eu gosto É o Decolossal da Maybelline Passo embaixo E em cima Bom e ficou assim Ficou bem natural o olho Se você quiser também Dá pra passar um delineador Se você for pra uma entrevista de emprego Ou se o seu trabalho Pede pra você ficar mais maquiada Mas a pele eu vou deixar bem natural Porque a gente já caprichou um pouquinho Assim no olho Já passamos sombra Então acho que a pele Tem que ser um pouco natural Eu peguei o blush Que eu passei no rosto E passei na boca Ele é bem nude E eu acabei trocando Por um laranja Mas aí fica duas opções pra você Um batom mais alegre E um batom mais nude E aí vai Do seu gosto Da sua personalidade Então foi isso meninas Essa foi a maquiagem Eu prefiro a opção 2 de pele E a opção 1 de olhos O que você prefere? Me conta aí nos comentários Super beijo E até o próximo vídeo Tchau